Olá, meu nome é Melissa Laranja e eu deveria investir em merchandising com o meu nome. Continuando um pouco o que a gente estava falando no vídeo da semana passada sobre Pink Money, hoje eu quero voltar o nosso foco para divas pop com discurso pró-LGBT. As divas pop são sustentadas pelas LGBTs, acho que isso é uma coisa que a gente tem que assumir, né? São as bichas sapatão, viado, travesti, bissexual, gente estranha, gente esquisita, que consomem muito das músicas das divas pop. E aí não precisa nem ser muito diva pop, só basta fazer música pop. Principalmente os vocais femininos devem ao movimento LGBT grande parte da sua compra e venda. E também de divulgação, né? Tanto que a gente já usa aqui no Brasil que a divulgação está pesadíssima. Por quê? Porque é o hábito das bichas que é muito fã, sabe? As bichas são muito fã, bichas são bichas muito fã, que gostam bastante. Ela gosta bastante, ela vai falando no boca a boca com todo mundo, e aí a pessoa vai custir todo mundo, faz fã-clube, briga fã-clube, aquela papagaiada toda. É inegável que a parcela LGBT no mercado consome bastante música pop com vocais femininos. Inclusive a gente dubla bastante elas, né? As drags adoram dublar, eu também, não tem nada de errado com isso. Porém, ah, porém, vamos analisar como essas mulheres utilizam o movimento LGBT para se promover sem necessariamente nos ajudarem porra nenhuma. Pior, utilizando a gente como plataforma de lançamento e ao mesmo tempo cagando na nossa cabeça. Eu poderia falar sobre várias dessas artistas pop, mas eu vou focar em duas especificamente. Na Miley Cyrus e na Katy Perry. E aí você me pergunta, Melissa, oh Melissa, quer dizer que você odeia Miley Cyrus e a Katy Perry? Gente, eu não odeio ninguém porque não tem tempo na minha vida, tá? Na minha agenda não tem espaço para ficar odiando pessoas que eu nem conheço. O que eu desgosto e desgosto bastante são as atitudes que elas tiveram em relação a nós LGBTs. Eu estou me incluindo em todas as letrinhas porque eu sou o quê? Tenho o Lu e o Leão. Mas a população LGBT de modo geral. Para entender um pouco como essas duas artistas utilizaram o movimento LGBT para se promover e depois cagaram na nossa cabeça, vamos pensar em como todas essas artistas, todas essas artistas pop utilizam o movimento do hip hop para se promover. Elas começam, né, por exemplo, a Miley Cyrus começou bem Hannah Montana, uma diva para adolescentes e para jovens e para crianças, essa coisa toda. E teve o quê? Que é amadurecer, né? Ela teve que sair dessa figura da criança e ir para a figura da mulher sensual. Como ela fez isso? Fazendo fit com vários músicos de hip hop. Isso é comum para todas elas. Todas elas fazem isso. Elas lançam um CD não necessariamente sexualizado. E aí quando elas vão se sexualizar, elas enfiam sempre a parceria com o cara do hip hop que vai entrar porque isso é muito edgy, isso é muito moderno, isso é muito incrível, isso é muito fantástico, isso é um pouco racista. Mas eu não vou ficar discutindo isso aqui. Tendo em semente, né, tendo esse uso do hip hop para se promover como uma pessoa mais moderna, a gente pensa que é muito simétrico ao que as pessoas fazem com o movimento LGBT. Eu vou pagar de desconstruidora militante do rolê falando para e com as bichas, a sapatão, a lésbica, a travesti, drag queen, etc. Vamos começar então pela Miley Cyrus. Ela lança um álbum voltado para o público moderno, para o público urbano, certo? Ela que veio lá da música country, com os pais country, da Disney, aquela coisa bem infantilóide, nenhum problema com isso, vai então lançar um CD para a galera mais moderninha. Como ela faz isso? Falando bastante sobre uso de drogas, sobre maconha e botando drag queens no VMA. Ela fala bastante sobre o movimento gay, ela fala bastante sobre o movimento LGBT, ela fala bastante sobre o RuPaul's Drag Race, ela está em todas, em todos os rolês, etc e tal. Muito que bem, ela faz isso, ganha dinheiro, vende bastante. E no próximo álbum, ela faz algo completamente diferente. Ela volta para a sua posição mais conservadora e lança um álbum country mais tradicional. Tem algum problema nisso? Nenhum problema nisso. O problema está em que, durante o seu processo de garota moderna, edgy, fantástica, junto com as bi, todo mundo junto, etc, girl power, ela não fez absolutamente nada discursivo para a gente que dure. Foi só durante aquele pequeno período de tempo. Passado esse período de tempo, não tem nenhum legado para nós. A gente curtiu as músicas, teve representatividade, mas assim, eu não vou ficar mendigando representatividade em 2017, quando eu sou a parcela que mais consome essa porra. Eu quero mais do que isso. Eu quero mais que pegar a drag queen e enfiar no VMA. Não faz mais que a obrigação. Coloca aquele nome aqui, Miley Cyrus, você não fez mais que a sua obrigação. Então, eu não estou achando nada demais. Acho bacana, acho bonito. Mas e aí, o que fica para a gente? O que fica palpável? E aí, junto com essa mudança musical, vem também uma mudança de discurso. Onde ela fala que, quando ela estava andando, com os usuários de maconha, ela não tinha amigos de verdade, e ninguém apoiava ela, e que ela entendeu que isso era muito errado, e ela voltou para a música country, tradicional, para mostrar... Peraí, com quem ela andava mesmo? Com quem que ela andava mesmo? Ah, ela andava com o pessoal LGBT. Então, se ela diz que nessa época ela não tinha amigos de verdade, ela está falando de quem, gente? Ela está falando de você, fã, bicha, trouxa, que continua comprando dela. Eu acho que aí que está o problema. A pessoa utiliza o movimento social para se vender, e também para mostrar que tem visibilidade, uma troca interessante, mas não deixa nada para a gente. Acabou essa fase dela? Foda-se, né? Não olha nem na nossa cara mais, entendeu? Faz tipo a Valentina, a gente liga para ela, ela não atende, manda mensagem, liga, ignora. E aí vão falando da Katy Perry, que me lança um álbum conceitual, e aí quer ser desconstruidona, e falar que a gente está em uma sociedade horrível, e vender bem para as gays, e mais uma que se aproxima lá de RuPaul, já perceberam? Está lá super aproximada com o RuPaul, mandando vidinho para a final de RuPaul's Drag Race, super legal, né? E faz parceria de música com pessoas do hip-hop conhecidamente homofóbicas. Não satisfeita, coloca essas pessoas no palco, junto com um monte de drag queen, ficando mó climão. Por quê? Porque o climão vende. Porque o climão é babado, confusão, militaria. Porque o climão chama público. Porque o climão, infelizmente, envolve pessoas, as pessoas que ficaram constrangidas, quem é que vai defender? Parece para mim um tiro para todos os lados, né? Enquanto eu fecho um álbum conceitual para a galera da crítica social foda, eu também continuo colaborando com gente que tem discursos que não condizem com o resto do meu álbum. Por quê? Porque sim. Porque assim eu consigo agradar o maior número possível de pessoas. E o que eu quero dizer com esse vídeo? Que você não pode gostar da Miley Cyrus e da Katy Perry. Você pode continuar ouvindo as músicas das duas cantoras à vontade. O que você não pode é ignorar esse fato, tá? O que lembra a gente de que dizer ser aliado e ser aliado são duas coisas completamente diferentes. Porque ser aliado ganhando só benefícios é muito engraçado, né? Porque você é aliado naquele momento ali, onde as pessoas estão comprando suas músicas. Mas se não precisar mais de vocês, se vocês começarem a ser um pouco tiro no pé, eu vou trocar de público e não vou deixar nada para vocês. E eu vou dar exemplos de pessoas que deixaram um legado para a gente. A Lady Gaga o tempo inteiro fala sobre LGBTs. Ela vem do nosso ambiente LGBTs, drag queens, e ela fez Born This Way. O que significa que ela fez uma música que vai ficar como legado para sempre. Você pode não querer ouvir, as pessoas podem não tocar, mas é algo palpável. Eu posso tocar, eu posso ouvir esta música. Esta música vai ficar para sempre. A Lily Allen. A Lily Allen não é conhecida como uma diva das gays. Mas ela fez Fuck You. Onde ela literalmente manda os homofóbicos irem se fuder. Isso vai ficar eterno. O que deixou Miley Cyrus presente? O que talvez deixará Katy Perry para a gente? O que também deixará todas essas outras cantoras pop que estão, por exemplo, aqui na minha roupinha, tá? O que essas pessoas vão efetivamente deixar para a gente? Então eu deixo uma sugestão para que todo mundo aqui tome muito cuidado com qualquer celebridade, não necessariamente uma cantora pop, mas qualquer celebridade que diz levantar uma bandeira, mas que a gente não consegue ver muito bem quantas cores tem nessa bandeira. A pessoa diz, eu sou uma aliada, um aliado de determinada causa. Mas será que todas as outras ações, além desse discurso de declarar-se aliado, condizem com isso? Vocês pensam nisso aí? Depois a gente conversa mais um pouquinho aqui nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar e me fazer famosa, porque eu preciso pagar as minhas contas e as minhas perucas, meu cartão de crédito é só Aliexpress, me ajuda aí e me compartilha. Beijo e até a próxima. Passa o avião. Passa o avião. Passa o avião. Passa o avião.